Olha a polícia ali desgrama, olha a polícia ali na frente porra, de moto ali caralho Mano, eles tão vendo a gente aqui tio Eu sei disso, agora como é que a gente vai, já sei Ah, velho, eles tão vendo, ai caralho, vai 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 Nossa Nossa Eita porra tio Ah velho, como que esses caras chamaram isso cara Como que eles chamaram isso cara Caralho, vem tudo assim, alguém deve, aul, o cara deve tá assistindo o bagulho Não faz sentido isso cara Eu não sei sair desse lugar cara Ah, é que eles conseguem, acho que eles conseguem ver a gente no mapa, porque a gente tá com a estrela Ah, para! Aí não pode! Olha lá o cara lá tio! Eu sei disso, vou ter que passar por aqui AAAAAA! Caralho, tava lá atrás Pô, sobe aquela rampa de terra ali que eu falei Virei direito, eita! Sobe ali, sobe ali, sobe ali Vai dar merda! Eita porra, ele tá vindo atrás Caralho, velho, que porra é essa? É um ninja? É disco vator não Vator não é o Hoken Bateram? Não! Levanta suas mãos aí, caralho Quero deixar bem claro que eu tô me entregando Hahahaha A gente vai ficar uns 40 mil presos Não, mano, não vai ser preso, eu me nego a ir preso Não, mano, não vai ser preso, eu me nego a ir preso Não, mano, não vai ser preso, eu me nego a ir preso Eita porra! Aqui, aqui! Puta que pariu, velho O outro tá morto O outro morreu? O outro morreu? Caralho, deu até um helicóptero, velho Tchau Caralho, cura Quero começar, desculpa para um helicóptero Igenoo Caralho O outro morreu Eu te julguei O que você está julgando da polícia, rapaz? Por que você está julgando a polícia? Mas... É porque o rapaz ali Não, não tem nada não, senhor. Tô limpo. Perdão, ladrão. Não sou ladrão não, senhor. Aquela moto ali é tua, rapaz? A amarela é. Qual o teu nome mesmo? Tonhão da Silva. Ele vai achar droga lá. É, você tem alguma arma com você aí? Não, senhor. O senhor, eu vou estar confiscando aqui. Vou estar fazendo uma análise aqui do teu inventário aqui. Beleza. Se tiver alguma arma aí, eu vou ter que confiscar, ok? Tudo bem, mas eu não tenho. Beleza. Boa sorte aí, amigão. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau. Boa sorte aí. Boa sorte. Isso aqui vai até ser a banner, velho. E aí, era você que tava pilotando a... A moto? A moto? A amarela? É. Aham. Cacete, velho. Você que veio... Veio correndo de lá do... De Campinas, né? Dá, eu vi correndo de... Muito longe, cara. Você é louco, cara. Como é que eu não te pego, velho? Rapaz, teve um ali que foi bonita, cara. Eu fingi que ia pro lado, a polícia foi, eu fui pro outro, velho. Era eu que eu tava pilotando. Meu Deus do céu, velho. Caraca, ele tá encoxado ali, porra. Ainda bem que eu tô com a mãozinha ali pra afastar, ó. Aquela mãozinha ali pra afastar o cara. Olha só, rapaz. Que que o gareta preso, cara? O cara tá preso, rapaz. Fala aí, Stranger. Ô, policial, policial. Quanto tempo? E aí, Dunhão. E aí, quanto tempo aqui na parada? Opa, cidadão. Opa. O senhor vai ser autuado aí pela alta... Pela alta velocidade, eu vou te dar uma multa mínima aí, ok? Tudo bem. Você vai ser autuado... Você vai ser autuado aí pelo... Apenas pela evasão do local aí, pela... Por não acatar a ordem de parada, ok? Tudo bem. Você vai ficar aí preso os 10 minutos aí. Eu vou te dar uma multa mínima. Tudo bem. E essa multa... Como é que é? Vou pagar agora? É, você... Você paga agora a multa, tá? Ah, beleza. Você pegou sorte que rodou só na evasão policial só. Porque a gente sabe que você tava cheio de BO, viu, ladrão? Cheio de BO o quê, cara? Só tinha... Só tava fugindo, só. E aí, o Zé Droguinha, tá aí? Fala aí. Fala. A gente vai estar liberando você. Só que é o seguinte, ladrão. Vê se toma jeito, hein? Que cara, o cara tomou... Aí não era nem droga, mano. Não... Ah, tá bom. Não tava com ácido na mão. Mas o que é que ele ia misturar com o almoço, é? Não ia mentir pra polícia, não. Ah, era remédio, né? Tem que fazer uns remédios aí. Quem é que toma ácido de remédio, rapaz? Os caras falaram que dava pra fazer remédio aí com ácido. Ah, tá ligado se remédio que você ia fazer. Não vem não, mano. O cara, vou que aí, Stroder, pô. Tinha que picar mais tempo aí. Deixa eu ouvir o polícia aqui, mano. Tá falando aqui. Ah, vocês vieram visitar o pessoal, hein? Quem que vocês vieram visitar? Calma aí. Qual que é o nome do seu amigo? Não, não. Qual o nome do seu amigo? Qual o nome do seu amigo? Quero ver se vocês são amigos, mas... Qual o nome do seu amigo? O ladrão, vou te liberar aí, mas fica ligeiro, viu? O tanhão da Silva tá... Beleza. Beleza, beleza. É, entra aí. É, entra aí. Um por vez, por favor. Um fica aí fora. Um fica lá fora, aguardando lá. Que desgraçado. Eu posso entrar aqui? Não, não. Eu saio por ali, por onde os caras estavam ali? Positivo. Alô, Estronda. Quem é esse cara? E aí, Estronda. Quem é esse cara? Eu não sou estrondo, não, cara. Ué, nós viajou de moto esses dias aí, esses tempos atrás. É, mas é Tonhão, cara. Não é estrondo, não. Como que você não lembra de mim? Tá doido? Caiu de moto, bateu com a cabeça? Não, tô falando pra você que meu nome não é estronda, cara. É Tonhão, cara. Não, pô. Mas eu te conheço como estronda. Ah, tá. Então você tá quebrada também. Tá bom, então. Vai Tonhão. É, pô. Ó, ó. Eu vou levar... E aí? Por fora aí, essa questão do negócio aí, procura usar o nome que tá no jogo, velho. É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando pra ele. O Tonhão. É que pra mim... Não, é que... Pra mim, eu achei que o make dele era estrondo. Não foi mal, desculpa. Não, tudo bem. Então, ô Tonhão. Fala aí, cara. Ó, falar bem baixinho aqui pro cê, filho. Fala aí. Eu escapei. E aí, você foi preso, pô? Como é que foi? É, como assim? O que você falou aí? Eu nada, não falei nada. Minha mulher tá chamando pra jantar. Falou, mano? É nóis. Falou, todo mundo. Obrigado. Falou. Escapei. É, né? Olha aí, cara. Ah, não. Agora tem que trazer. Cadê? Cadê? Entra aí. Fala lá com ele. Rapaz, o rapaz... Infelizmente, eu não ia buscar ele porque eu não ouvi direito, né, cara. Beleza? Como cê foi preso aí, cara? Então, cara. É, porque eu meio que dei fuga na polícia, né, cara. Então... Fazer o quê? Eu tô pagando aqui agora, né, velho. Vixe. Coisa, hein? Então tá, fala aí. Eu vou vazar aí. Quando tu sair da academia, me avisa. Beleza, cara. Ô, ô, traz uma quentinha pra nós aí, pô. Quentinho aqui. Quentinho vai ser a mão na tua orelha, ladrão. Que isso, pessoal. Calma aí. Fiz nada. Caralho. Fiz nada. Pino tinha na cidade toda, velho. Calma aí, pô. Foi só um treinamento. Agora você já tá esperto, viu? Caralho, o cara tá fazendo a guarda aqui pra mim, velho. Será que ela é pra cá agora? Marcha soldado. Já tinha tomado um tapão na casa, se fosse na cadeia. Pô, eu tô com cara aí, velho. E aí, pô do céu? Tá te liberando aí? Tá te liberando aí, mas se me der vacilo de novo, logo ele vai ficar louco. De boa, de boa, pô do céu. Acontecer isso mais não. Falou aí, falou aí. Tô ligado, tô ligado. Vim chegar pelo menos a uns 300 likes, cara. Foi do caralho essas fudas aí, velho. Então, até o próximo vídeo aí. Beleza? E não entra pra vida do crime, cara. Beleza? Você viu o que que dá, né? Falou!